Banana é uma fruta considerável, uma das frutas popularmente no mundo mais consumida. Não é nativa do Brasil, veio da região da Ásia e hoje difundida em muitas ilhas e também nos trópicos. É uma planta que praticamente se tornou tão cultivada que é a cara do brasileiro, banana. O Brasil é um dos maiores exportadores dessa fruta. A martinica também tem começado um bom trabalho lá renovando os bananais deles. Agora é uma planta que tem sido muito sucessível, suscetível à prada. Por isso que ela é a musa, né? Musa paradisíaca. Musa de paraíso. Aqui na região do Cairri mesmo nós temos grandes cultivos de banana. Agora, da forma que eles estão cultivando, eles vão em breve, não vai demorar muito, eles vão entrar num blackout. Já está entrando. Se eles não mudar a produção deles, estão cavando uma cova funda. Depois eles não saem mais de dentro do buraco. Aí vai precisar de muito dinheiro para restaurar a ganância que eles tiveram. Com aquele modelo falido, venenoso, criminoso, que se faz com o cultivo da banana. Um Cairri tão rico, tão possível de fazer uma agricultura de renovação. 85% de todos os municípios brasileiros que fornecem água potável no seu sistema, 85% têm veneno comprovado. Já. Você imagina, de cada 100, então 85 municípios têm veneno na sua água potável. Para você ter uma ideia de como está a situação. E aqui o Barreiras é o maior exemplo disso, né? Mas é porque o povo não sabe o que está acontecendo, as autoridades fecham os olhos para isso. Então, eles continuam. O povo não devia aceitar isso. Com o seu subsolo, sabe? Com a vegetação em volta, com o ar que respira, com o fruto que está botando na mesa. Olha, mas isso aí deixa para uma mudança mais gradual, porque tem que ser pela consciência ou pelo bolso. Quando começar a pesar no bolso, a pessoa tem que arrumar uma forma de levantar a cabeça do bolo. Porque quando está ganhando dinheiro, me vendo bem e tal, a pessoa nem lembra de ambiental. Então, vamos lá. A banana é o seguinte, tradicionalmente, tradicionalmente, o produtor, por não ter acesso às, hoje em dia, né? Que há uns 10 anos atrás, isso não estava tão difundido. Hoje em dia, os grandes cultivos de banana já é com o mesmo propagação. Mas até então, banana é multiplicada por risomba. Risomba, tira seus filhos da banana. Inclusive, o produtor de banana, ele ganha dinheiro com duas coisas. Na verdade, ele só usa a banana para duas coisas. Para vender a banana e para vender filho. No sistema agroflorestal, a banana, ela tem, ela entra no projeto com uma função muito importante. Que além de produzir fruta, além de produzir banana, Além de produzir filho, que a gente pode utilizar, Ela produz algo fundamental para o sistema, que é a matéria orgânica. Na verdade, a gente colhe banana por consequência. O foco não é necessariamente a banana. A gente planta porque ela vai dar um cacho. Então, a gente não precisa nem se preocupar. Vem banana. Mas nosso foco como banana na agrofloresta é a produção de matéria orgânica. É pó dar para ter verdura. Pó da banana para ter madeira. Pó da banana para ter inhã, para ter mandioca. A banana, ela serve de matéria orgânica para o sistema. E além dela criar as árvores, é uma boa criadora de árvores, Uma placenta 2, mais avançada. A matéria da banana é matéria de sistema de abundância por excelência. A formação da banana no sistema, O sistema reconhece a matéria orgânica da banana como um lugar que já está melhor. Porque para ter banana é um lugar que está melhor. A banana não vai da forma que está indo, Só se for com muita, muita energia de fora para ela vir. Muito insumo externo, muita muleta. Muita muleta. É adubo, é muita água de vindo. E ela não vem, não forma bananal. Mas nós vamos poder fazer nessa grota de cá, De lá, nessa grota aqui, um dos bananais mais lindos da região. É só saber trabalhar. E não precisa irrigar. Não precisa irrigar. Não é isso. É só saber trabalhar com ela. Se tiver um veranico muito forte, Se tiver um verão assim, Que situação, tá muito. Aí bota uma leve águação só para ela dar uma respirada, Faz um manejo, derruba, deixa as filhas virem. Quando vier a chuva, os cachos enormes. Cachos enormes ela produzia aqui, com toda certeza. Então é o seguinte, Quando arrancamos a banana, O filho, para plantar, Essas raízes, Que são raízes capilares, Elas não renovam. Elas morrem, Elas secam todinhas. Ou seja, Elas perdem a função. Sabe? Elas ficam assim, ó. E... A bananeira não vai se alimentar mais através delas. Ela vai precisar lançar raízes novas. Para poder se alimentar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar a bananeira, Para poder plantar. Essa bananeira, Possivelmente ela está mortada, Ela está desmostrando, Ou o estresse hídrico muito forte, Você percebe que ela murcha, Ela começa a furar, Ela não está viçosa, Você percebe que ela está... É como se ela estivesse se arrancada, E passado uns dias, No sol, Ela começou a enxugar, Perdeu água, Ela está toda seca. Mas isso não foi porque arrancou, não. Porque no próprio pé, No próprio pé, Quando ela estava no chão, Ela já estava assim. Estava seca. Então, Eu vou tirar um pedaço aqui. Quem não planta a banana em pé? Quem não planta a banana em pé? Sabe? Porque plantar a banana em pé, É uma desvantagem muito grande. Se a gente pega uma bananeira, Bota ela em pé, Da forma que é plantada, Quando tradicionalmente planta a banana, É feito em um berço muito fundo, Com parede, Com parede, Com fundo tatuado, Para plantar um bananal nessa situação, Dá muito trabalho. Na serra, Os caras plantam um metro por um, Pois é, E bota a banana, E enterra até aqui, Um por um, E enterra bastante. Não, Já viu o cabo entrar, E aí dentro, Não vi mais não, Assim. Lá no correntinho, Acaba botando água dentro, E metendo a enxada, A enxada não deu o que eu salvava o buraco não. Agora eu vou plantar, Assim que aí vai dar. Rapaz, Eu vou dizer uma coisa, Por causa de feitos, De plantar a banana, Porque Deus me livre o negócio, Preciso voltar, Preciso voltar sem malhaço. Preciso, Preciso ter buraco dentro. E a propagação da banana, Ela é feita, Sabe? E pelas gemas, Que nascem, Com a raiz. Sabe? Tem um filho aqui, Aqui, Olha, Isso aqui é um filho, Uma gema, Né? Ela nasce aqui, Aqui tem outro, Tem alguns, Também tem, Olha, Isso aqui já é um que está vindo, Uma gema, Né? Todas elas já é um também, Foi uma gema, Isso aqui também é uma gema que se desenvolveu, Se desenvolveu, Ficou maior, Então ela começa a ser assim, Então, Naturalmente, É, Ela está, Presa, Né? Está se alimentando, Aqui como um cordão umbilical, Ela se alimenta, Da mãe, Né? Depois que ela começa a se alimentar sozinha, Ela começa a abrir aqui, Enquanto ela está desse jeito assim, Chama de banana chifre, Muda chifre, Ela ainda está dependendo da mãe, Para viver, Está mamando na mãe ainda, Percebe que ela, Que ela começou a lançar raiz, Mas ela está, Hiper conectada com a mãe, Ela não desenvolveu, Nem risoma ainda, Dela própria, Isso aqui que desenvolve, Que engorda, Ela ia começar a engordar agora, Agora ela vai começar a engordar isso aqui, A base dela, O risoma dela, Engordar, Lançar raiz aqui nessa conta, Para ela fixar, Para ela não tombar, Aí ela ia desconectar da mãe, Ela começa a se alimentar sozinha, Fazer foto ao cinto sozinha, Se desconectar da mãe, E ter vida própria, E lançar seus filhos também, Até que a mãe produz cacho, Fica-se inocente, Morre, Ela entra em colapso, Porque, O cacho é a derradeira folha, Por isso que ela morre, Porque o cacho é a derradeira folha, Uma folha modificada, Então como ela não tem mais sucessão de folhas, Ela morre, A bananeira vai aí entre 60 a 90 folhas, Até o cinto da ser completado, Então que já lançou uma, duas, Né, Isso aqui, Pode ser considerada também, Uma, duas, três, quatro, Aí vai até 90 folhas lançando, Até dar um cacho, Que é a última folha, Que é a derradeira folha, Lança aquele cacho, Aí a partir dali, Ela não tem mais sucessão, Então ela morre, Ela entra em colapso e morre, Então uma banana como essa, Nós temos que limpar ela todinha, E nós não podemos descalpelar, Ou seja, Nós não podemos ferir, Esse filhote também tem que tirar ele, Nesse estágio, Agora nós vamos priorizar essa daqui, Ela é que vai produzir o cacho, Sabe, Então a gente tem que tirar, Ou pelo menos a fiação, Né, Quando ela está no tamanho, Se ela emitiu um ou dois filhos, Você cortar ela, Ela vai potencializar, Aquelas mais jovens, Que geralmente o cacho, Dessa primeira banana, Dá um cacho menor, Não tem mais suprido, Porque ela tem que se fixar, Primeiro, Crescer e ainda colocar a fiação, Depois que você estruturou a torceira, Aí a maioria do pessoal, Que já tem costume, Que ela é com banana, Nas agroflorestas, Quando ela criou, Que a pessoa percebe, Que já tem um ou dois filhos, Nela, Corta a mais velha, Mesmo que ela já tenha, Começando a botar a cacho, Que o cacho é menor, Que é você, Faz o manejo, Potencializa, Organiza aquele material, E faz com que, A fiação dela, Desenvolva-se muito mais rápido, Fazer um cacho, De longo e do tamanho, Se essa aqui, Corar, É muito uma questão, De atitude e de coragem, Ele tem dificuldade de fazer isso, Cara arrasado de olho, No cachinho, Mas se for uma muda boa, Bem arrancada, Bem tratada, Ela dá, Ela dá um bom cacho, O que não dá um bom cacho, Sempre não dá um bom cacho, É as bananas, Que produzem em pé, O produtor já sabe, Ele vai plantar em pé, Ele vai realmente, Fazer isso que o Gilmar falou, Ele vai plantar, E pensar, Depois nos filhos, Eu acho que essa aí, Tá meio sofidinha, Já pra dar um bom cacho, Essa aqui eu sei que tá, Mas mesmo assim, Ela ainda vai dar, Melhor cacho, Do que se tivesse plantado em pé, Sim, sim, Isso é sem dúvida, E ela, Passa a fazer uma coisa, Que essa, Muito inteligentemente, Algo muito, 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 Muito especial, Pra, Pra ela depois, Produzir um cacho, Porque a questão, De estabilidade, Que ela vai passar a ter, Quando plantada assim, Ela passa a ter, Ter firmeza no solo, Quando a banana, Percebe que ela tá, Bem estrutural, Ela tem base, Ela sabe que ela pode, Produzir um bom cacho, Então se ela, Ela tá instável, Ela tá balançada, Ela tá, Muita flor da terra, E vários sintomas, Que acontecem com a banana, Que ela não, Ela não é besta, Se ela produz um bom cacho, Ela sabe que não vai dar conta, De tudo, Por outro lado, Então esses filhos aqui, Esses primeiros, Exatamente porque ela tá, Com pouca energia, Nós vamos tirar, Eliminá-los, Tá, Porque, Eles vão, Estão crescendo, Utilizando as reservas, De energia, Dessa planta, Dessa mãe, E ela ainda, Tá tão jovem, Que nós não queremos, Que ela seja mamãe agora, Queremos que ela seja mamãe, Que ela estiver, Um pouquinho mais adulta, E possa, Então, Alimentar esses filhos, Aí, Essa é a multa banana, Tá, A gente evita, Botar a mão aqui agora, Pra não contaminar, E ela vai surgir daqui, Então, Botar agora, Ainda em 5 graus, Cortou, Ainda em 5 graus, Ó, Enterrado na terra, Ó, Aqui ela vai produzir, Ela vai só, Começar a subir aqui, Todo mundo sabe, Que corta a banana, Logo, Logo, Esse pendão, Começa a subir, Não é? Não é? Não começa a subir o pendão? Agora vai acontecer a mesma coisa, Aqui de dentro, Vai começar a subir o pendãozinho, Enterrado assim, Com a 10 graus, Ela, Vem, Ela faz um joelho, Como ela fez aqui, Ela sabe que essa curva, Faz esse joelho, Quando ela virar aqui, Com esse joelhinho, Ela se estrutura, Lança raízes novas, Lança umas aqui também, Mas sobretudo, Ela vai desenvolver um novo rizoma, Aqui agora, Ela vai desenvolver aqui em volta, Em raízes, Sobe, Aí agora, Quando ela sair daqui a um mês, Um mês e meio, Que ela começar a nascer, Talvez nem isso tudo, Vocês vão ver a beleza dessa planta, A estrutura dela, Sabe, O vigor que ela vai estar, Quando ela vai nascer assim, Também enterrando, Cobrindo, Durante esse tempo todo, É, A gente também combate, Fungos, Também, Sabe, Alguns fungos que, Que causam, É, A gripe, É uma gripe, Vamos dizer, Na folha da banana, É uma gripe da banana, Essa cigatoga, Negra e tal, Isso, O moleque, Também, Que é a broca, Também o moleque, No caso do moleque, Nesse caso aqui, Se tivesse a broca, A gente teria que eliminar, Mas aqui não tem não, Não dá só, Botar dentro, Dentro da água, Um pouquinho de água sanitária, Para combater ele, Mas aqui está limpinho, Então vocês estão vendo, Que eu cortei, Está vendo os bilotinhos, Da raiz, Os bilotinhos da raiz, Se pega ela aqui assim, Essa parte aqui, Eu não vou usar, Tá, Mas se pega ela aqui, Escalpela, Faz isso com ela, Para limpar, Aí não nasce, Rá demais não, Porque é a mesma coisa, Com o couro cabeludo, O couro cabeludo tem, Nas células mais superficiais, Que tem condição, De desenvolver cabelo, É a raiz capilar, Se, Se passa dali, Por um acidente, Ou por uma, Deu milha, Para acontecer alguma coisa, Eu só perco o couro cabeludo, Não nasce mais cabelo, Tem que implantar, E aqui não vamos implantar, A raiz na banana, Então não pode, Descalpelar, Tem que tirar só, Os bilotinhos da raiz, Com uma facãozinha, Amoladinho, Para limpar, Por que que tira? Tirando assim, A gente evita contaminação, Porque fica muita matéria orgânica, Aqui ó, Para decompor, E os agentes decompositores, Vão vir, E acaba atacando ela, Então deixa limpinha, Diferente de plantar uma banana, Assim, Limpinha, Do que plantar uma assim, Né? Então aqui ela, Limpou também, Essas folhas em volta, Que ela fez uma sepsia nela, E aqui ela está, Quanto para ser plantada, Quanto para ser plantada, A 45 graus, No solo, Tá? Porque na natureza, A banana, Onde é que podemos encontrar, Se podemos dizer assim, Se é possível, Já que é uma planta, Tão cultivada, Mas onde que a gente encontra, Banana na natureza, Assim, Mais selvagem, Se ela precisa, De umidade, Um solo, É, Com bastante matéria orgânica, Com luminosidade também, Aonde que nós encontramos isso? Lugar que tenha, Umidade, Solo, Estruturado, Solo com mais matéria orgânica, Solo rico, E ao mesmo tempo, E ao mesmo tempo, Luz, No meio de uma floresta, Aonde? Na beira dos rios, E quando o rio enche, Transborda, Ele, Derruba, Árvores em volta dele, Derruba e leva, E vai embora, Forma os aluviões, Né? E se tem uma torceira de banana ali em volta, Vai escavar a canta, Derruba aquela torceira inteira, E vai bolando no meio daquela lama, Aí quando o rio faz uma curva, Geralmente a tendência é as, A, Os sólidos, Mais pesados, Irem, Se fixando ali, Aí acumula, Nas curvas dos rios, Acumulando aquela matéria orgânica, Ouro também, Tudo que é mais pesado, Acumula naquelas curvas, E a banana também, Ela fica enterrada, Ela vai rolando, Cai ali, A lama cobre, Muita matéria orgânica, Muito animal morto, Os bichos ali, E põe lá, Uma beleza tudo isso, Uma festa, Aí, Depois de um dia, O rio seca, Aí ele começa a ser um capimzinho, Naquela lama que ficou, Recorre, O rio volta, O leito, O percurso desnatural, E aí começa a nascer, Um monte de banana ali, Subiu, Daquela torceira enorme, Que ficou, Começa a nascer, Ela gasta a energia dela, Para fazer novos filhos, Ou seja, Só por um milagre, Aquele banana, Aquela torceira, E aí cair em pé, Sabe, Ela ia vir embolando na água, E cair em pé, Toda cheia de lama, Toda destruída, Ela ia cair em pé, E o produtor planta em pé, Aí ele arranca, E vai plantar em pé, E vai plantar em pé, Aí fere, Desconecta da mãe, Geralmente ela está muito nova, Fere, Cria várias feridas, Porque machuca, Quando ela geralmente corta errado, E vai lá, Enterra profundamente, Muito profundamente, Com excesso de adubação, Coloca ela, Aí a mudinha, Fica, Sofrendo com o sol constante, Sem ter condição de se alimentar, Que não tem raiz, Que não tem raiz, E sem condição de fazer raiz, Que também não tem condição de fazer, Então assim, Tá, Uma sofrimento, Uma sofrimento para ela, Algumas morrem, E, Muitos vão para frente, Conseguem também, Com a planta muito resistente, Mas é, É muito antrópico, É uma energia muito grande, Que se gasta, Para se produzir banana, Dessa forma, E geralmente com monocultura, Geralmente já vem doente, E tem que estar botando veneno, Combatendo, Adubando, Depois o preço da banana no mercado, Não paga, Sabe, É uma tragédia, Estilando com a cultura, É uma tragédia, Na nossa concepção, Na concepção geral, De certa forma, A gente imagina o seguinte, Enfiou ela, A gente está aí no chão, Botou água, Não faltou água, Tá bom, É, E em cima disso, É que a gente se perde, É porque, As pessoas perderam o carinho, Pela cultura, Faz mecanicamente, Para ganhar dinheiro, Hoje nós, Até os agricultores, Que temos hoje, A grande maioria, Não tem mais aquele amor, Pela natureza, Aquela sensibilidade, Diz que planta com amor, Mas é, Muito violento, Agricultura que a gente vê, É uma agricultura muito violenta, De homens muito grosseiros, Sabe, Pessoas que, Às vezes tem pouca sensibilidade, Para tratar, Tratar até as pessoas, Quanto mais as plantas, Uma agricultura mais sensível, Essa aqui, Vamos plantar, Porque tem, Mas não é a melhor não, Se tivesse três, Dessa aqui, E essa aqui, Vamos limpar também, Vocês estão vendo, Não vai ter para vocês treinar, Vocês vão treinar em casa, Mas eu vou mostrar novamente, Primeiramente, Pega as, 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 As raízes, Ó, Na base dela, Passa o facão amolado, Limpa essa raizinha, Ó, Sem tirar o couro, Sem descalpelar, Sem tirar, Sem aprofundar o facão, No risoma, Tá, Entendeu, Tira aqui, Ao tirar, Os, As raízes, São os cabelos aqui, Nesse caso, De planta bananeira, Que parece uma cabeça, Cheia de cabelo, Tá vendo, A planta bananeira, Cabeça para baixo, Na capoeira, De planta bananeira, Tira elas aqui, Ó, A pessoa com habilidade, Eu estou fazendo aqui, Devagarinho para vocês verem, A pessoa senta, Com algumas, Né, 100, Até 200, 500 bananas, Passa um dia, Limpando, Deixa tudo limpinho, Tá, Bom, Cobre com a lona, Para não desigratar, Outro dia vai plantar, Vou tirar uma pontinha, Dessa aqui, Vê se tem uma boca, Ó, Não tem boca, Tá limpinha, Essa aqui também, Não é um furo, É para ver se às vezes, Porque às vezes, Ela nova, A broca não entrou por ela, Entrou pela mãe, Vem para ela, Vem pela raiz, Aí que você vê se tem broca, Você já viu, Broca da banana, Sabe como é que é, É um negócio preto, Que é uma larva, Que onde ela vai comer, Ela vai cagando, Aí passa no trato intestinal dela, Naturalmente, Quem come tem que cagar, Quando ela caga, Ela caga contaminando, Com as bactérias, Que acaba contaminando a banana, Adorecendo ela, Isso vai para a circulação, Dela acaba morrendo, Adorecendo a banana, E essa parte aqui também, As folhas, Puxa para cá, Sem rasgar, E uma ponta do bacão, Corta também, Entendeu? Quanto mais limpinho, Você for, Mais, Mais detalhe, Isso vai refletir, No seu bananal depois, Sabe? Ó, É uma arte também, É uma terapia, É uma terapia, Aí, Aí aqui, Onde tem filho, Onde tem filho, Passa, E vem com a ponta do facão, E elimina, Até chegar no risoma, Ou seja, O filho, Pode olhar, Vou cortar aqui, Para vocês verem, Ele tem a mesma formação, Cebolado, As capinhas, Igual tem na mãe, Esse mesmo formato, Que tem aqui, É o mesmo formato, Que tem aqui, Tá no macro, Tá no mix, Isso aqui é fractal, Que esses formatos, Cebolado, Das capas, Que são, Ela, É um crescimento herbáceo, A banana, É um crescimento herbáceo, Isso são, É um pseudo caule, Na verdade, Tudo são folhas, Ela conectada aqui, Ela vai até em cima, As folhas, A base, Até em cima, Conectada, E aqui, Se não fizer isso, Ele torna a nascer, Igualmente, Essa aqui, Nasce aqui na ponta, O filho nasce também, Então nós temos que tirar, E vir com a ponta do facão, E até eliminar esse filho, Para ele não nascer mais, Para ele nascer, Isso aqui já foi, Tá? Mas a ideia de tirar o filho, É porque, Como que é uma mãezinha jovem, Dois, três anos, Sendo mãe, Entendeu? Fazer faculdade, Estudar, Casar, Então aqui é uma partida, Se não ela, Mal começou a se nutrir, Tem que alimentar os filhos famintos, E aqui são três, Nesse caso aí, Três gêmeos, Tem mais uma, Tem mais uma estruturada, Antônio, Aqui, Esse aqui tá, Esse aqui tá, Aí tira esses filhos, Tira, Porque logo, Logo, Ela vai se estruturar, Ela vai botar filhos, Só que ela vai dar maiorzinha, Aí tá pra, E a partir de agora, Ela atinge a maturidade fisiológica, E aí consegue botar, Uma filhação de maior qualidade, E a partir de agora, Você corta, E limita, Porque esse excesso, Não serve de nada, É só gasto energético, Que a gente tem que lembrar, Cada centímetro, Milímetro de uma planta, É feito por célula, Igual nós, Ela tem que alimentar, Manter vivo, Então isso aqui, Tudo tá com água, Milhões, Milhões de células sendo alimentadas, Então quanto menos, Você, Olha o tanto, Olha o tanto, Pega aí, Pra ver, Olha o peso, Ela tem que alimentar, Isso aí, Da onde ela vai tirar, Dela mesmo, Então tá alimentando, Então tirando, Então esse tamanho, Já tá bom, Pode até tirar um pouco mais, Mas aqui já tá bom, Então essas duas, Já estão prontas, Para plantar, E essa aqui também, Essa aqui também, Essa aqui tá mais, Pra quase uma, Uma biopirataria, Só bota na bolsa, E leva, Uma multidão, Essa aqui dá mais trabalho, Pra levar, Só tá levando o que meu, Um coco, Agora essa aqui não, Essas menores, A pessoa não quer levar, Uma banana especial, De um canto, Aí caça um fiote, Pequenininho, E leva, E, Nesse curso, Não é curso pra manejo, Não é curso avançado, Não vai dar pra aprofundar, Muito no manejo da banana, Mas essas bananas, Que a gente tira, Toda ela tem que ser manejada, Aberta, Não deixar toco, Inteiro, Tem que abrir, Abrir, Colocar, Aberto, Depois cobre ele, Dá pra colocar isso no caminho, A gente enche os caminhos, A gente corta eles grandes, Por uma maneira desse tamanho, A gente corta, No tamanho do caminho, Caminho aqui, É que nem ali, Aqui pra cá é caminho, A gente corta no tamanho certinho, Do caminho, Ou assim, Ou assim, Assim, Pode ficar lá maior, Aí se for assim, Por exemplo, Aqui ó, Dá pra vocês, Sempre falta no meio, É, Porque senão, Ela, Ela rola, Né, Tira um ioiô, Devagar, Ó, Aquela é assim, Pra colocar aqui, Sendo maior, Porque aqui ela é pequena, Né, Essa é no grande, Eu, Eu viro de um lado, Que aí fica a base, Pra ponta e a ponta, Entendeu? Se eu colocar assim, Ela fica desigual, Quando ela é maior, Fica muito grande, É que, Enfim, Aí eu enfermo, Não consigo dar ponta, Até lá, Colocar a banana, Quer fazer no canteiro, Depois que for de bastante banana, Eu tenho muita matéria pra colocar, Eu coloco aqui, Ainda vem com as folhas picadas, Ainda boto mais matéria, Se eu quiser, Ou então, Eu corto tudo assim, Ó, E vou preenchendo, Trampo um, Até chegar lá, Fica dessa altura de banana, Ainda bota por cima, Mais folhagem, Ainda que tem coco, Eu prefiro usar esse material, Arredor, Dentro do terço, Arredor das mudas, Que aí a água, Ela vai se expandindo, No fogo, E não preciso aguardar tanto, Mas, Já tem um grilo ali dentro, Tá vendo? O grilo tá grilado, Já tem um grilo, O grilo tá grilado, O que que tá acontecendo aqui? Tá, Então, Vou só abrir essas, Porque se não abrir, É sujeito, O moleque da banana, Esses pequenininhos não, Que seca a raba, Mas os grandes, Se tornam uma, Uma moradia pra ele, O besouro, Ele vem, Bota os ovos, E depois, Você tá criando, O besouro de banana, Aí no bananal, E ele, Depois fica difícil, Controlar, Então é sempre bom, Abrir, Abrir ele no meio, Os topos de banana, Sempre que for tirar, Uma bananeira, Cortou o cacho, Já faz um trabalho ali, A medida, A pessoa corta um cacho, Bom, Já pega o cacho, E sombra, Deixa a porcaria lá, Tudo estragado lá, Não dá nenhum manejo, No bananal, Ou dobra aquela banana, Pra ela alimentar os filhos, Ou então vai embaixo, Faz o funil, Na base da banana, A banana tá aqui, Mete o facão assim, Faz o funilzinho, Pra ficar mais fundo, Faz o copinho, Na base da banana que você colheu, Aí ele fica mais fundo, E a borda, Aí ele enche da água, Ao besouro não bota mais broca, E aquelas, Aqueles tronco maior, Que você tirou, Parte no meio, Ou coloca no pé de uma fruta, Ou leva um pouco pra distante, Assim, Picota, Picota, Que aí coloca nessa forma assim, Emborcada, O moleque da banana, Pode até vir, Mas o ciclo dele não se fecha, Porque seca, Dá tempo dela secar, E acaba aprisionando, Salva um bananal, Às vezes tá infestado, De moleque de banana, Derrubando ele todinho, Derruba todo, Não arranca a torcer, Derruba todo, Picota tudo, Organiza, Planta mais coisa ali, Uma roça, Deixa o bananal voltar novinho, Aqui eu vou abrir um pouco mais, Pra ela ter um espaço mais fofo, Pra crescer, Mas se fosse terra de areia, Já tava bom, E aí, Muita mais coisa ali, Não, Tá bom, É brincadeira né, comparado com o peso que o povo cava. E aqui, se fosse um solo de areia, um bachio, não fosse esse tipo de solo, precisaria nem trabalhar tão fundo, porque aqui é rala assim ó, 45 graus, não é em pé, nem virado. Aí já sim, já tá cuidado aqui na mãe, já tava assim, cuidado na mãe, preparou da mãe, e ela toma um barro assim já, aí aqui ó, aí pega um pouquinho desse barro, ou da terra que você tirou, trava ela um pouquinho aqui, pra poder firmar ela, aí volta uma terra aqui pra dentro ó, porque ela pode até ficar com o cucurucu pra fora, porque a altura que ela vai nascer que tá, é lá embaixo, aí é o seguinte, quem achar que é estranho, faça em casa e veja, faça em casa e veja o resultado, depois tu me diz, não me manda mensagem pra ela, rapaz, aquela banana que eu plantei, rapaz, tá enorme, ó, dá aquele cucurucu pra fora, ó, tem importância, porque ela não vai nascer aqui, ela vai nascer lá embaixo, ó, aí pega uma varinha, a frente aqui onde ela vai nascer, marca, aqui a gente não plantar nada onde ela vai nascer, e aqui eu posso plantar miami próximo a ela, posso plantar tomatinho, posso plantar andu, posso plantar filhão de porco, posso plantar tortaliça, posso plantar e fica com as árvores, posso plantar aqui, na base dela aqui, eu posso plantar semente atobá, semente ipê, copaíba, o que eu quiser, esse bichinho aí ó, forçalo alves, a gente trouxe algumas coisas, poderia plantar, não que deve, nós não vamos plantar aqui, mas poderia ser plantado no pé da banana, a banana vem, produz, cria essas árvores, pistaca de mandioca, milho, produz uma horta aqui, né, e depois que ela produzir, você pode ir tirando, colhendo, e aí quando vê você formou, depois uma floresta, porque debaixo das árvores mais fechadas também não dá banana, né, você vê lá no oeste aquela floresta enorme, você não vê um pé de banana mais na mata, mas ele criou tudo aquilo com banana, depois de um tempo a banana saiu do sistema, porque ela não é de sombra, a banana está plantada. A banana está plantada. Tchau. Tchau. Obrigado.